Fala galera, bem-vindos ao canal Biela Quente com mais um vídeo para vocês. E hoje pessoal, recebendo aqui o carro do meu irmão, uma Space Fox, ele foi encher o tanque e vazou combustível. A gente sabe que pode ter dois locais para vazar combustível, por baixo do tanque ou pela flanja em cima ali, que costuma também romper. Então a gente vai colocar a máquina de fumaça ali, vamos testar e descobrir por onde que está vazando esse combustível todo, beleza? Acompanha aí. Pessoal, a gente está aqui com a nossa Smoke Injector, né? Máquina de fumaça. A gente vai colocar a fumaça lá no bocal do tanque para ver aonde que está esse vazamento, né? Está aqui o meu irmão e está aqui, ó. O bocal da maquininha. Vai Gui, liga aí. O meu irmão vai ligar aqui, ó. Vamos ver. Aí pessoal, ó. Vamos ver aqui aonde que está o vazamento. Olha aí, ó. Mangueira inferior do tanque rachada. Olha aí, ó. Vazando combustível. Combustível baixou agora. Meu irmão encheu o tanque. E acabou encontrando defeito aí, ó. Então esse defeito aqui é muito comum na linha Volkswagen. Já troquei bastante dessas mangueirinhas inferiores aqui. Com o tempo ela racha mesmo. Não tem jeito, tá? Então vamos trocar aqui. E depois que trocar eu mostro o final do vídeo. Olha aí pessoal, ó. Mangueira velha. Vamos ver aqui, ó. Bem ressecada, né? Esse carro é 2012, até em 2022. Quase 10 anos de uso aí, a mangueira. É a mangueira nova que Gui vai botar. Show. Vamos lá ver no local lá. Olha o seu Renato aí, ó. Gerente da oficina. Pessoal, encerrando então o vídeo. Ó. Mangueira trocada com sucesso. Problema muito comum em carros que ficam muito tempo sem encher tanque, né? Combustível caro. Na linha Volkswagen, então, nem se fala. E esse problema aqui, você vai só descobrir quando você for encher o tanque, você for viajar, que você vai ver que vai pingar embaixo do carro. Não oferece risco de incêndio, né? Porque pinga fora do carro, né? Mas é bom verificar isso aqui. Verificar esse item aí. Se tiver trincado, tiver alguma marca de vazamento, é bom trocar. Pra evitar de você perder combustível aí. Beleza? Então, gostou do vídeo, então, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho